Memórias de um Soldado Apresentação O grande e indiscutível mérito destas memórias de um soldado, como depoimento do general de exército, Hernani Arosa da Silva, sobre as reminiscências de sua vida, está precisamente na autoridade e na expressão militar do próprio autor, uma vocação de soldado percorrido em linha reta, dentro do exército, de menino do colégio militar, a chefia do estado maior do exército, como general de quatro estrelas, depois de ter sido como capitão, o posto em que mais o soldado se afirma na carreira, um grande herói, destacado nas fileiras da FEB, como combatente do glorioso 6º Regimento de Infantaria, e isso desde as primeiras ações da nossa força expedicionária, a começar da conquista de Camaiori, em 18 de setembro de 1944, até o combate de Forno, em 29 de abril de 1945, valeu-lhe a primeira Silver Star, conferida em campanha pelo general Mark Clark, comandante do 5º Exército Norte-Americano, sendo a segunda fruta do seu destemor e espírito de iniciativa e liderança, em circunstâncias dramáticas, que o fizeram prisioneiro dos alemães, depois resgatado pela evolução favorável das operações, entre as excepcionais condecorações que glorificaram na guerra, figura a Medalha Sangue do Brasil, ou torgada, em razão dos graves ferimentos recebidos no combate de Forno, em abril de 1945, ressalta-se que o então Capitão Airoso já fora ferido em setembro de 1944, no ataque sobre Lama e Lama de Soto, tendo ocultado seus ferimentos, a fim de que não fossem impedidos de continuar no comando de sua tropa, o Marechal Mascarenhas Demorais, com sua autoridade mais alta e abrangente, deixou-nos, como legado maior, o livro mestre daquela homérica expedição da FEB, que aqui é relembrado neste livro de um dos seus mais respeitáveis e destacados combatentes, pela bravura, o sangue frio, o caráter impoluto e as virtudes morais de um verdadeiro soldado e líder, como o comprovam os elogios dos seus chefes mais autorizados. Nisso está sem dúvida o grande valor deste seu depoimento sobre a história da FEB, em páginas destinadas aos seus leitores, o de hoje e principalmente os do futuro, como preciosa contribuição para preservar-lhe a autenticidade, como fonte de civismo destinada a gerações por vindouros, porque a presença ainda aguarda muito viva no espírito. Quando o Brasil festeja as glórias da FEB e sua participação vitoriosa neste 40º aniversário da memorável luta, que libertou o mundo, então, sob a ameaça de ser amordaçado nos seus anseios de liberdade, pela dominação do nazifascismo. O general Ayrosa relata a história de sua formação dentro do exército, evocando passagens que constituem valioso depoimento sobre a carreira militar, que a abraçou pela vocação aos seis anos de idade, como ele próprio nos conta neste livro, com que a Biblioteca do Exército completa e documenta para o futuro a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, num teatro de operações da Europa, um acontecimento inédito da nossa história militar, que deve ser contado e recontado pelo testemunho e em livros de seus participantes mais credenciados, como depoimento e autêntica mensagem do exército em que eles se formaram, destinado a servir de lições de civismo ao exército das novas gerações. Foi o que eu pude concluir, depois da leitura deste oportuno livro, em que o general Ayrosa nos conta a história de sua vida militar, com observações, comentários e reminiscências de um soldado a quem muito ficou devendo o exército, não apenas pelos exemplos, como pela experiência da guerra que ele trouxe da campanha da Itália para beneficiar a atualização do nosso ensino militar com a sua contribuição até o fim da carreira. Já como chefe do Estado-Maior do Exército, o general Ayrosa alude ao meu nome neste livro ao narrar o conflito de consciência que o teria levado a encerrar a sua brilhante carreira, o que não fez devido a minha intervenção, por dever funcional, diante da sua nobreza, antes o dilema do caráter que o angustiava. Esse episódio punha, diante da opção entre cumprir o dever do regulamento, o dever de filho exemplaríssimo, o que me fez ainda mais admirá-lo. Pude superar o episódio, em nome do interesse do Exército, que não deveria interromper a carreira de um militar e de um caráter da sua estatura moral, por ter sempre estendido que o regulamento é uma trilha e não um trilho na condução dos problemas não previstos que se apresentam, sobretudo os de sentido moral e humano. Deixo aqui, sobre o episódio, o meu depoimento e o meu testemunho em homenagem ao traço predominante na personalidade e no caráter do autor destas memórias de um soldado, a Adilheira Tavares. Adilheira Tavares.